Você pode abraçar quem você ama, abraça-se agora e canta juntinho essa canção. Milhares de pessoas já assistindo. Obrigado, canção nova. Evangelizar, YouTube. Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa saber a verdade Saber a verdade Passado não volta, futuro não temos Hoje não acabou Por isso Ame mais Aproce mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta A vida é curta A vida é curta Mas Ela sempre foi curta Porque nós não temos amanhã Nós só temos hoje Ela só tem hoje É só agora É curta mesmo O mundo precisa saber Saber a verdade O passado não volta O passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso Fale mais Aproce mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta Demais Aproce mais Por isso Aproce mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Quanto tempo temos Pra respirar Fale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta Demais